Márcia Cosmético Gabriela Beira usa o que é de neoconfecções Com a saia midi em alfaiataria Uma blusa de couro fake Usa um colar longo com pérolas e estresse E braçoletes com estresse também Exclusivos da Bruguelo Vegeterias Maquiagem Nathan Brown Na passarela, modelo da Puguelos Pamela usou um colar dourado Um brinco com os trazes E um vestido da Edna Confecções Um vestidinho preto básico Pra você arrasar em qualquer ocasião Cadê os aplausos, os buguelos e os buguelos na passarela Tem provação lá no estante da Puguelos? Aproveite, tá? E agora, loja, gente fina Bárbara Guiartes está toda produzida pelo Estúdio Beauty Maquiagem e Cabelo E ela vem com esse conjunto em renda em tom massala Que é o tom queridinho da vez É tendência Conjunto com bojo E na renda super elegante Vestimos você cliente da festa balada Até a festa mais sofisticada Com elegância e estilo De loja, gente fina Arrasou, Bárbara! Feliz aplausos E agora Santo Closet na Passarela As novas tendências do Mundo da Moda Com Santo Closet agora Eita, tem promoção lá, hein? Corra e aproveite as promoções Tudo com até 70% de desconto Também da Santo Closet E é só modelo na Passarela Na Passarela Loja Marias Maquiagem do Ossantini Merece os aplausos As novas tendências do Mundo Fitness Tem Máximos Moda Na Passarela A sua loja fitness Olha pra que faz Seus treinos Quem faz academia Quem faz sua caminhada Suas atividades físicas E quem tá bem antenado Com o Mundo da Moda Fitness O Máximos Moda Oferece pra você Cadê os aplausos? Na Passarela Loja Marmoda Sacarela Sacarela Ó bem, nossa lindíssima Sima Carinha Isso mesmo Arrasando o visual Com vestidinho Maravilhoso Indiano Isso mesmo Bolsinha da LM Shoes Olá, LM Shoes Soldada, LM Shoes E vestidinho Lúcia Marmoda Cadê os aplausos, galera? Aplausos E a próxima E a próxima agora tem Sara Modas A linda modelo Gisele Ela está usando um lindo vestido Um lindo macaquinho Uma elegância Esse vestido Esse macaquinho Você encontra Na Sara Modas Uma peça incrível Pra você utilizar E no seu guarda-rumpa Tá bom, gente? Vamos aproveitar A Sara Modas Está com descontos incríveis E esse macaquinho E esse macaquinho Está por apenas 70 reais Usa um colar de corrente Com os trás Um mix Mato de pulseira Também com os trás E um brinco Maravilhoso Que você pode também Usar Tanto com uma roupa Mais esporte Como uma roupa Também de festa As séries exclusivas Da Buguelos Make na Panos E o que é Dita Contextões Viva no Mundo da Mota